Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana Ferreira, professora de redação aqui na Rede Cromos de Ensino e hoje a gente vai fazer a leitura de um texto modelo, modelo esse que nós passamos para os nossos alunos durante a semana do nosso curso Interprovas, beleza? Então a gente usou esse modelo para encaixar aí argumentos e ideias para o Enem deste ano de 2022, cujo tema foi os desafios da valorização de comunidades e de povos tradicionais no Brasil, belezinha? Então vamos lá, vamos ler o texto. Começamos assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUT, foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, com o intuito de ratificar prerrogativas básicas a todos. No entanto, percebe-se que o cenário dos desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil dificulta a garantia de direitos odiernamente. Nessa perspectiva, compreende-se que isso se relaciona com dilemas, como descaso governamental e desigualdade sócio-econômico. Diante dessa situação, é indubitável que a negligência do governo é uma questão relevante frente a essa temática. Isso porque, apesar de leis existirem em ordenamento jurídico, ainda há povos originários lutando para que suas terras não sejam tomadas, de acordo com informações divulgadas pelo portal de notícias G1. Consequentemente, essas pessoas experimentam a cidadania como algo inalcançável, devido a insuficientes políticas públicas sobre a proteção das comunidades e dos povos tradicionais, por exemplo, no Brasil. Evidência disso, segundo o último informe da ONG Amnistia Internacional, esse é considerado, por meio de comprovação estatística, o país da negligência na proteção de direitos humanos. Frente a isso, é importante modificar essas circunstâncias. Ademais, é válido ressaltar que a persistência da discrepância social e econômica no âmbito nacional se relaciona com o assunto abordado. Nesse contexto, o índice de desenvolvimento humano e DH da nação brasileira 0,765 em 2019 e 0,754 em 2022, prova que o Brasil piorou em cenário educacional, econômico e sanitário, o que se configura como um drama, principalmente acerca da desproteção da comunidade ribeirinha e dos povos ciganos, os quais não possuem acesso pleno à educação no campo, ao saneamento básico, à renda bastada, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nesse sentido, é notável que o entrave supracitado que o Estado persiste, logo, essa é uma adversidade a ser enfrentada, haja vista que isso afasta o ser humano de viver mais e com qualidade. Dessa forma, no intuito de valorizar comunidades e povos tradicionais, cabe implementar na prática uma alternativa para essas dificuldades. Portanto, urge intervir no imbróglio supracitado. Para tanto o Estado, órgão responsável por garantir o bem-estar social, deve ampliar investimentos em políticas públicas, por meio do redirecionamento de verbas governamentais, para cumprir a Lei Orçamentária Anual de 2023 e, por consequente, diminuir os problemas enfrentados por comunidades e povos tradicionais. Feito isso, os seres humanos terão, de maneira mais efetiva e paulatinamente, a nude aplicada em suas múltiplas realidades. Pessoal, então foi esse o nosso texto modelo aí para a nossa proposta de tema do Enem 2022, beleza? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham saído muito bem. Até mais!